A Núbia é uma pessoa que foi criada por um casal de catadores, como nós denominamos. Ela continua, por assim dizer, nesse ramo, por convicção. E por isso ela é uma pessoa, do ponto de vista social e político, completamente engajada e cônscia. Apesar de todos os sofrimentos, apesar de todas as dificuldades que passou na vida, continua cônscia da sua responsabilidade pessoal e a responsabilidade social nessa questão principalmente do lixo. Mas vamos passar para a Núbia, que ela termina de se apresentar. Depois a gente vai poder fazer perguntas, porque tinha muita coisa, apesar de militar já nesse ramo, de alguma maneira, eu não sabia, desconhecia de como se devia proceder em relação a resíduos, principalmente na minha casa e no meu trabalho. Núbia. Boa tarde. Eu fico muito feliz de poder vir aqui e poder falar coisas para vocês. Eu poderia ter botado a minha melhor roupa, o meu melhor sapato, mas eu não fiz isso. Porque o que eu venho aqui trazer para vocês não é coisas bonitas, nem coisas belas, nem coisas boas. Eu venho mostrar para vocês a realidade do que é. O que está se tornando hoje o mundo em si próprio, do descaso de nós mesmos cidadãos não fazerem a nossa diferença. Quando terminou o final do vídeo, eu fiquei assim, um silêncio surgiu como se fosse um luto. E é isso mesmo que se parece. A natureza em si própria, ela própria dizendo assim, não aguento mais pela situação que se criou, dos resíduos. Claro que aqui eu defendo uma bandeira, porque assim eu ganho a minha renda dentro da unidade de triagem. Mas quando eu falo, eu falo muito mais além das pessoas que foram lá, eu falo muito mais coisas do que eu pensar na minha própria renda. Hoje a gente se tem renda, o catador, foi porque ele descobriu que daquela forma ele poderia tirar a renda do trabalho. Porque senão a gente estaria trabalhando de graça, gratuitamente, como a gente faz todos os dias. A gente trabalha muito por tão pouco. E uma coisa tão significante no mundo que é, a gente multiplica todos os dias, ar, água. E hoje, por incrível que pareça, quando eu vim com um rapaz que foi a me buscar, o senhor que foi a me buscar, a gente veio falando sobre política, sobre muitas coisas, porque eu gosto disso. Porque tratar do resíduo é a forma que se faz a política social em todo o planeta. E quando não se tem uma política social, uma política justa, a gente não vai conseguir, a gente não vai almejar o tanto que a gente quer chegar lá em cima. Então, eu sou filha de carroceiro, de catador, um dos primeiros catadores que atravessou as pontes do Guaíba. E... Eu achei que ele estava fazendo sinal para mim, não é? Desculpa. Então, assim, para mim sempre foi muito sofrido, né? A minha infância toda foi dessa forma. Então, eu sobrevivi daquela forma. Eu aprendi daquela forma. Mas eu sempre tive cultura. Eu sempre tive educação. Mínimo que fossem minhas condições de vida, meu pai e minha mãe sempre me ensinaram tão bem a respeitar o próximo. E a cuidar um dos outros, meus irmãos, por exemplo. Eu nunca estudei. Vocês têm muito mais do que eu oferecer. Nunca? De português, então, minha Nossa Senhora, né? Então, quando eu falo, eu falo de mim. Vem de mim quando eu falo. E quando a gente fala de catador, eu vi alguma coisa em falar sobre tirar catador, sobre as políticas que foram alcançadas e que se criou um projeto para tirar catador. Só que não foi um projeto para tirar o catador, né? Eu acho que não se pensar nos pontos mais positivos que se ter. Quando você tira um catador de circulação, você tem que entender que você está tirando uma família dali, né? Você vai tirar mãe, você vai tirar filho. Ok, beleza, vamos tirar. Mas o que a gente vai fazer social para essas famílias? Alguém pensou nisso? Ninguém pensou. Existiu o programa Todos Somos, o qual se deu a entender ao governo agora que está agora que talvez foi um programa que o Melo criou ou que foi a política que criou. Não foi verdade isso daí. Você não consegue tirar um catador dentro de quatro anos sem fazer um trabalho social. Um acompanhamento social que seja para esse catador, né? Vamos citar exemplos. A São Rua. Nunca se deu a origem da São Rua. Vamos tirar todos os moradores de ruas, né? Vamos, trabalho infantil, você nunca consegue almejar. É uma coisa que você caminha a passo de formiguinha e há muitos anos, né? A gente fala em outras situações sobre as embalagens. Vocês ficam apavorizados quando você veja a quantidade de material absurda que vai no lixo orgânico, né? Que deixa de ser matéria, que for para ser reciclável de novo. É muito grande, porque os pologeradores, pela questão dos resíduos sólidos, eles não cumprem a lei correta. A gente tem bastante parceria, né? No Ministério Público, Ministério do Trabalho, como se citaram ali. Só que ainda não conseguiram engajar a forma desses pologeradores, porque eles conseguem produzir aquela matéria, eles põem todos os dias nas partilheiras dos mercados, a gente consome, porque a gente tem necessidade de consumir, a alimentação tem necessidade, mas mesmo assim, eles não conseguem fazer com que essa matéria retorne de volta para a cadeia da reciclagem, gente. A maioria das embalagens da Nestlé, tudo vai fora, todos os dias. Milhares e milhares e milhares e milhares. E não se volta de volta aquilo dali. Vai direto para o aterro sanitário. A outra questão também é a educação ambiental. Eu fiquei bem feliz e satisfeita quando eu soube que vocês estão aqui, querendo ouvir, querendo fazer uma grande diferença na vida. Mas, infelizmente, as pessoas não entendem a melhor forma do descarte de lixo. O lixo cresce muito grande, cada vez muito mais a porcentagem de lixo orgânico, porque é descartado o lixo seco no orgânico. E isso é todos os dias, as pessoas... É uma questão de hábito. Quando que as pessoas vão ter a necessidade de entender que descartar o lixo de forma correta é uma necessidade atua do dia a dia. É como você se alimentar. É como você simplesmente caminhar. Como que você vai encarar isso? Porque a gente não se dá conta, mas a gente está acabando com o que é mais importante para nós, que é a natureza. Eu posso estar aqui falando mil coisas para vocês, mas se vocês não entenderem que a gente está se tornando escassa, a gente está... Principalmente, assim, a nossa extinção... Cada dia a gente está terminando com ela. A gente é um câncer. É um câncer na natureza. E ela mesma prolifera. Todos os dias ela mostra sinais, gente, que a gente mesmo não se dá conta. Dá uma chuvinha, dá uma enchente. Só o absurdo. E as pessoas não se dão conta ainda que a gente é o câncer. E todos os dias ela se revigora. Todos os dias ela vive. Todo dia ela nasce. Todo dia ela se transforma. Mas a gente não entende isso daí. Alguém... Assim, vocês, todos os dias estão aqui. A gente nunca tem tempo para nada. Ou sempre está correndo de trás do tempo, né? Qual foi o último dia que vocês pisaram na grama de pé no chão aí? Qual foi? Ninguém lembra, né? Ou alguém lembra? É coisas raras, né? A gente não se dá conta disso, né? Simples coisas e simples gestos fazem muita diferença. A gente passa o dia todo triano, gente. Mil quilos por dia, por dia, por dia. Em torno de nada. Nosso salário é em torno de 600 reais, gente. Entendeu? E é coisas assim, né? Eu gostaria que vocês fizessem pergunta para mim. Para mim me sentir mais à vontade, assim. De poder responder, né? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Essas embalagens... Todas as embalagens que são laminadas. E todas as embalagens são o B.O.P.P. Que é quando tu pega na mão, tu sente ela que ela estrala. Pacote de massa. Coisa que tu embrulha presente. Isso tudo é lixo. Tudo é lixo. A gente classifica assim, né? A gente... Aquele sentido, você tocou nela e ela for mole, que tu consegue... Tu espicha ela, ela for flexível. Ela é boa. Ela é um material que tu consegue reciclar. O lixo mais grande, a gente vai colocar no lixo lá, mas não é um material que você tem que mandar... Sim, é. O lixo orgânico. É, a grande diferença, assim, que as pessoas perguntam, né? O que que seria lixo seco e lixo orgânico? E daí você se pergunta... Bah, mas se o potinho estiver sujo, ele vai aonde? Seco ou orgânico? Na verdade, o orgânico é composto de cascas, restos de alimentos, podas, grama. Esse é o orgânico real, né? Então, o lixo seco é só um... Um derivado é seco, né? Mas é seco porque ele é sólido. Então, tudo que for sólido, põe dentro do saco. Porque, por mais que chegue lá na unidade e não vai ser reaproveitado como reciclável, mas a gente vai dar o destino correto pra ele, entendeu? Não vai parar nas ruas, nos esgotos, aí vai direto pro aterro. Que legal. Vamos entrar, gente. Vamos conversar. Vamos lá. O vidro entra como seco. As pessoas têm grande dificuldade na forma como ela descarta o vidro, né? Tem pessoas que pegam um jornal, enrola, 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 enrola fita isolante, né? Enrola, enrola, enrola fita. Bah, vão... O único dificuldade disso é que quando chega lá na UT, conforme você põe dentro do saco, aquele saco vai ser transportado. Então, ele vai ter várias etapas até chegar na UT. Quando chega lá, ou molhou o jornal e ele se rasgou todo, né? E daí vira um objeto cortante, o rasgador vai rasgar, ele acaba se cortando, ou se quebra todinho o vidro, né? A melhor forma de você descartar o vidro é você pegar a própria PET, cortar um pouquinho em cima, assim, da garrafa e pôr o vidro dentro. Que ele fica mais seguro ali. Ou a própria caixinha de leite, daí você dobra a caixinha pra dentro, né? Que daí fica bem legal, assim, bem bacana, né? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Então, às vezes eu ouvi uma reportagem, não sei se se aproxima do... Estou com um pouco de vergonha. Eu só quero esclarecer para vocês, então... Aham. Eu fui oferecer uma mírica que eu fiz pra... Aham. Nosso reímpeto é prazer. Ah, tá. Obrigada. Eu fiz o sinal pra ele aqui e aqui, entendeu? Aham. Ele trouxe a água. Meu nome é Sérgio Pôr, então eu quero te perguntar. Essa questão da reciclagem de alumínio. Eu vi ali na cozinha da reciclagem, você tem que passar muita latinha de alumínio. Eu tenho índice superior aí a 80%, não sei se chega mais em reciclagem de latinha de alumínio. E com relação a, de novo, bater nesse que você aproveita, porque eu entendi, essas caixinhas que também tem alumínio por dentro de leite. Bom, tá. Vou falar algumas coisas. Hoje em dia o catador está muito organizado, né? Nós que somos o TES. A gente tem uma rede de comestação integrada que se chama COMINT, né? Rede de integração pra gente poder vender o nosso resíduo. O que que acontece? A gente passa o dia todo triando esse material, né? E esse material a gente acaba tendo porcentagem pouca de resíduo. Então o cara que tem transporte e tem grana, ele consegue mandar em quantidade e pra indústria. Então a gente acaba sendo, tem uma atravessadora ali no meio que acaba escravizando nós, que estamos lá na UTERRA lá no dia todo. Então a gente montou a COMINT. A gente vendiu o TETRA, qual o senhor se refere, a 12 centavos o quilo. A gente se juntou entre 12 cooperativas, né? 12 cooperativas de Porto Alegre. E lá na minha UT, lá, no nosso UT, é a central. Então a gente pesa o material nas UTs e vai tudo pra lá. E dali a gente consegue montar uma carreta e mandar pra indústria. Então hoje a gente vende a 33 centavos o TETRA. Então o TETRA, ele ainda é rico. Por mais que ele esteja aquela embalagem luminosa dentro, até pra dar conservação ao alimento, mas ele ainda continua, né? Só que ele não chega a ter uma porcentagem muito grande de iluminado dentro da embalagem, quanto o plástico, né? Aí ainda tem comercialização. A questão do estraloso é porque é exatamente isso. Não se tem no mercado com o qual possa se comprar essa matéria de volta pra se fazer. Eles vejam mais prático pegar matéria virgem do que gastar com reciclável. Esse é o grande caos da sociedade, é isso, né? É o polo gerador. Onde ele se enquadra na lei, o qual ele possa fazer valer, né? Aquela lei ali. De ele poder seguir a lei da logística reversa, né? Que se tem uma lei, só que eles não se cumprem essa lei, né? Eles não fazem isso. E é uma forma deles manipular até, certo, então, a questão de capitalismo, de dinheiro, de recurso, né? Eles bolam um pouco a lei, assim, eles... Eu acho que uma 63, eu acho que é isso. Bah, agora a senhora me pegou. A senhora me pegou. Ah, me pegou. Digamos que deve ter o quê? Em torno de umas 50 gramas, eu acho. Cada caixinha? Aí tu multiplica, eu acho. É? Deve ter. Não, porque eu quero te complementar. Eu vou falar do cooperativismo, de você, do que você... Muito. Eu faço um trabalho que eu prego muito, trabalho sistêmico. Ai, que legal. A primeira conclusão é que, de 12 centavos ou quilos, você montando... A Comint. É, a gente vai tornar uma cooperativa de segundo grau. Imagina, de 12, triplicou. É. A gente tenta se organizar dessa forma, porque a gente acaba se cansando das pessoas chegarem e dizerem assim, ah, vocês são pobres e coitadas, a gente tem que dar o que vocês... Migalhas. A gente vive assim, todos os dias. Todos os dias. Só que eles não conseguem entender, né, nossa afirmação aqui, dizer, não, a gente tá aqui, a gente faz um papel dentro da sociedade muito importante, um papel totalmente social. Que tem outra coisa que atinge muito nós, é a questão do pessoal que trabalha individual. Sabe, você não vê política, o qual abrange esse pessoal, uma política que seja social pra esse povo, sabe, de chegar lá e dizer assim, não, eu vou te tirar tua carroça, mas eu vou fazer um acompanhamento psicológico contigo, um planejamento familiar, né, não se vê isso. Não se existe isso, na verdade. As pessoas pensam em si própria, né, cada um no seu quadrado. Eu penso, tenho a minha casa, o meu vizinho que se exploda, vou largar meu lixo na rua, a prefeitura que recolhe, só que tudo isso gera custo, né, tudo isso gera custo. Então, você gasta um monte pra aterrar esse material, um monte, sendo que esse material poderia estar dentro da unidade de triagem, gerando renda, né, pra esses trabalhadores e também desencadeia um processo muito maior, porque você não só gera renda para os catadores, você mexe com um mercado de trabalho muito grande, muito grande. Se você for, alguém deve ser mais inteligente do que eu aqui, sabe, né, em termos de economia, né, o que que se torna um material, né, muita, muita renda, porque tu agrega muitos setores de trabalho, porque pra tirar esse material lá da matéria, lá, né, no virgem mesmo, lá da natureza, extrair esse material, você vai ter pessoas qualificadas pra fazer isso, né, pra depois, pra montar esse material, pra virar a embalagem, vai ter que ter mais pessoas, é um monte de setores que se percorre até chegar, mas o pior deles estoura em nós, a gente faz o pior, né, e o menos valorizado, esse que é o grande problema, né. Na verdade, ele vai como seco, só que tu tem uma grande dificuldade em comercializar ele, né, porque até existe um cara que é termotécnico que compra em Rio Grande do Sul todo e em São Paulo, só que esse cara, ele quer o material limpo e seco, e dentro de uma cooperativa, você não consegue garantir isso, porque ele acaba saindo das casas, e o que a gente recebe é da forma que vem, então, ele não, ele escolhe muito, né, então, por isso que a gente, a gente precisa de ajuda pra que vocês possam ser semeadores, né, que vocês possam ouvir e daqui levar pra outros lugares, como em forma de separação, não como chegar lá e, ai, porque eu quero um presente, porque eu quero... não, eu quero que vocês sejam semeadores, que vocês escutem tudo essas coisas, que entrem dentro do coração de vocês, que vocês possam se levar pra casa de vocês, pro setor de trabalho de vocês, pra que possa mudar, né, fazer uma diferença, né. Sim. Sim. É, na verdade, o processo é assim, ó, quando ele se chama trecheiro, né, a gente deu esse nome porque o cara é trecheiro, o cara é solitário, então, ele faz aquela pré-separação, ele tira só o que convém e o que vale mais, e o resto sobe pra nós, né, então, ele acaba vendendo pro travessador, e o lixo dele não se sabe pra onde que vai, porque ou ele deixa numa calçada, ou ele... mas é esses pontos, né, que a gente tem que encarar, né, que existe realmente essas pessoas e elas têm que ser incluídas junto com nós, não descartadas pela sociedade, porque às vezes eles empurram muita sujeira pra debaixo do tapete e acabam levando com a barriga, né, porque a política tá mal aplicada, né, gente, o Brasil inteiro tá em colapso, né, por causa da política mal feita, e a gente sabe disso, né, se até os patamares mais altos, né, já tá meio que já prejudicando, imagina quem tá lá embaixo, né, fica pior ainda, né, e a gente simplesmente pegar esse povo e não dar uma oportunidade de trabalho, ou pelo menos tentar com eles, não se... a gente não consegue chegar, então eles acabam vendendo pro atravessador, que é o qual é esse cara que vem e também explora a gente e consegue largar lá em cima na indústria pela questão do transporte, né, essa grande dificuldade das cooperativas. Até então, eu critico um pouco a prefeitura, porque... por que que ela não entregou a coleta seletiva pra esses galpões que estão organizados, né, o qual tem galpões que são muito bem organizados, não só o meu, como bastante outros, esses dezenove, né, eles investiram numa contra-vipa da vida, né, o qual é uma cooperativa também, né, que se diz cooperativa, mas não se sabe se é mais é um negócio de patrão ou cooperativa, né, não vem ao caso, mas por que que não deu pra nós, né, pela questão de transporte, porque o catador faz a melhor, né, a melhor organização do contexto todo, porque você conhece aquilo dali, você conhece a sua região, você conhece seu bairro, você lidar melhor com as pessoas, por que não investir nas cooperativas de reciclagem, pra gente poder crescer, né, poder crescer e poder agregar mais as pessoas pra dentro do quadro também de trabalhadores, né, porque a gente fica à mercê, né, gente, a gente faz, conforme a necessidade da cooperativa, a gente faz a separação, conforme a nossa necessidade, a gente tem o nosso dia a dia. Por exemplo, eu citei algumas vezes que a gente, várias vezes, fomos assaltados, entendeu? Não tinha ninguém que tivesse ali, que fosse, fizesse um projeto, dizia assim, não, eu vou pagar um guarda, eu vou, isso, não existe isso, o catador que se ralha ali, né, é bem, é bem complicada a situação, sabe, até na própria política, né, é bem complicado mesmo, gente, de verdade, é muito mais complicado quando você chega dentro da unidade e recebe o material do jeito que chega, entendeu? É muito misturado, é muito orgânico, é um descaso total, assim. Bom, na verdade, atualmente a gente recebe só do DMLU, né, e alguns órgãos agora, como vocês agora, estão começando a entregar para a coleta, né, mas já se citou alguns órgãos daqui, até do próprio Fórum Central, o qual ele dava para um atravessador, que seria esses clandestinos, e não sim para a coleta, teve alguns pontos. Mas o único órgão no Estado hoje que deu todo o material para nós foi o DETRAN. A gente já triturou dentro da Comint, que é as cooperativas que estão organizadas, a gente manda um de cada cooperado para dentro do DETRAN. Então, a gente já desmanchou mais de 200 mil toneladas de papel, esses CNH, essas coisas. Então, a gente vai para a Embapel, como é documento, e lá ele estritura e faz todas. O único órgão que até hoje foi apoiador foi o DETRAN, assim, digamos, entregar esse material todo para os catadores, né, desde dentro da Comint. E é muito legal a parceria, porque vai todo o pessoal lá para dentro, a gente põe uma mesa e ali o pessoal fica separando, depois a gente enche uma caixa e vai direto lá para a Embapel, qual é a empresa que compra o papel, e ela tritura todo esse material, né. É bem legal, assim. É mais uma barreira que a gente encara, assim, eles vendem, eles vendem, tem algumas empresas que ela fica em cargo de pegar o orgânico e eles acabam vendendo o material seco, né. É muito pouco, assim, é muito pouco que chega até o DMLU. Na verdade, o DMLU é o órgão competente, mas quem que exerce o serviço é a textilizada, que é a contra-vipo, então a gente encara muito problema na contra-vipo, entendeu. Tem a contra-vipo, ela pega, ela pega, ela pega, ela pega, ela pega, ela pega, ela pega? Pega, de alguns sim. É uma longa história, sabe. Teve até uma citação que, de repente, ele estaria meio que consumindo com lixo, né. Os galpões estão em crise, por incrível que pareça, a gente está em crise de material. Então, sexta-feira a gente não tinha resíduo para trabalhar. Então, é uma grande dificuldade. Então, para você que fica na unidade esperando, né, é muito ruim, né. E é um contrato milionário que se tem com a prefeitura, né. A verdade é que cresceu o atravessador. O atravessador cresceu bastante. Bastante. É o mercado. É muito diferente você vir aqui, quando você entra dentro da cooperativa, que você consegue ver aquelas pessoas trabalhando. Você sente, né, é uma essência diferente do que eu estar falando aqui. Mas quando você está lá, você enxerga a realidade do catador, entendeu. E, por incrível que pareça, às vezes a gente tem muito preconceito quanto catador, sabe. É muito preconceituoso, assim. As pessoas não conseguem entender, assim, tipo, olhar para mim e dizer assim, você está olhando para o meu pé ou está olhando para mim? É o meu pé que está falando com você ou sou eu, entendeu. Infelizmente, as pessoas pensam assim, dessa forma, né. Só que a gente é humano, gente. Mesmo o coração que bate em mim, bate em você. Mesmo o sangue que corre nas minhas veias, corre na sua. Pode ser um DNA diferente, mas é o mesmo sentido da vida, né. E se a gente começar a pensar dessa forma de unitário e não pensar no próximo, gente, o que vai ser do mundo, né. As pessoas não se importam, sabe. E daí, vou tomar água mineral porque ela é mais saudável. É mentira, gente, sabe. Ela só se torna mineral porque é alcalina, é direto da pedra, né. Mas se você for olhar, olha o rio, o jeito que está. Tu acha que não sugou essa água lá para baixo? Não deu? Sabe, são coisas, é pensamentos tão mesquinhos, assim, que... Não, é pet. Isso aí é reciclável. A única coisa é que não é reciclável, não sei se vocês viram agora. Aquele shampoo é o Seve, que vem verde, mas ele é pet. Quando você vira o frasco para baixo, você vai ver que todo ele tem um símbolo, ali embaixo. Então, ali diz, né, PAD é reciclável, PP é reciclável, PS, você já vai ver que é lixo, que é o copinho que a gente toma café todos os dias, é lixo, entendeu. Sempre embaixo, assim, tem ali. Mas eles estão procurando fazer o pet agora colorido. E esse pet colorido, ele é lixo e vai muito fora, gente. A quantidade é absurda. A gente tira mil quilos todos os dias, a gente tira de rejeito. Só nós. Você imagina agora as 18, né? É bastante, né? É um número muito grande. Aqui, ó, a gente tem exemplos, ó. Por exemplo, aqui, ó, bem aqui embaixo, vocês vão ver um triângulo, bem aqui embaixo. Então, aqui está PS. Quando for assim, ou até mesmo quando você pega, você vai sentir que ele vai quebrar. Ele é lixo, entendeu. Ou ele vai ficar assim, ó, ele vai ficar meio esbranquecido quando você pega. Você vai ver que é lixo. Então, esse material, todo ele vai fora. Ó, ele é lixo. Então, ele todo vai fora. E quando tiver PP, e vai horrores fora, né. Muito, né. Então, vocês, quando for consumir, quando vocês for comprar, o pessoal da limpeza lá, ó. Aquele copinho de PP, vocês aí que ficam encarregados. Embaixo vai estar escrito PP. Esse material todo é reciclável. Reciclável. O resto, não. E vai muito material desse fora, sabe. E eu creio, assim, que consumir menos é difícil, né, gente. Você dizer assim, ó. Bah, eu vou consumir menos. É difícil. Entendeu. Principalmente nós mulher, né. Vamos ver uma embalagem diferente, colorida. Vamos lá e compramos, né. É difícil, né. Então, é a forma de você, como que você vai comprar o seu resíduo, né. Eu vou optar por comprar pelas coisas que são recicláveis, né. Não as coisas que não são recicláveis. Porque todos os dias compro muita coisa que não é reciclável. Isso aí não tem valor, começa, nenhum. Não tem valor nenhum, gente. E como que a gente faz pra punir essas empresas aí? Me diz. Não tem como, né. Depois que produzir, já era, né, gente. Só segue o lote, né. Não tem como você... E a gente acaba comprando, né. A gente vai consumindo, a gente vai consumindo, né. Porque o ser humano, quando mais conhecimento se tem, mais conhecimento se dá. Quanto mais conhecimento se descobre, mais ele se utiliza, né. Então, ele se renova sempre. Nós somos assim, pelo menos, né. A gente se renova sempre. Quanto mais a gente faz, mais a gente consome. Quando mais a gente consome, mais a gente cria. Então, é essas coisas, esses sentidos que a gente tem que dar na nossa vida, né. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de Deus em nós próprios, né. Porque isso daqui, quando foi dado pra nós, a gente herdou uma terra, né. Então, se a gente não cuidar dela, quem que vai cuidar dela pra nós? Então, não é pra mim, pra Núbia ou pra vocês. Vai ficar pros seus filhos, pros seus netos isso daqui, esse legado. Porque daqui a gente não leva nada, gente. Daqui a gente só leva o que a gente foi, né. O que a gente herdou aqui foi o que a gente deixou. As nossas lembranças. Porque daqui a gente não vai levar nada. A gente vai morrer e... Só vão brigar pros seus pertences, né. E a imagem de que vocês foram uma pessoa boa aqui na Terra. Só isso. Porque daqui você só vai... Só vai deixar. Então, cuidem dos seus dias mais na Terra. Multipliquem mais, sejam semeadores aí. Cuidem mais do planeta, né. Que tá se tornando escasso, né. Um dia a mais a gente não tem mais aonde sentar. Não tem uma árvore pra se olhar. É bem triste, assim. É lamentável, né. É bem lamentável, assim. O descaso de todos, assim. Isso reflete muito em nós mesmos. Nós próprios, né. Nosso pensamento muda muito, né. Mas eu acho que é isso. Alguém tem mais uma pergunta pra... Bom, as instituições como a nossa, a gente tem algo pra fazer, tem como quebrar esse ciclo, esse processo, considerando o final do processo, né. A cooperativa, dá pra fazer alguma coisa nesse sentido? Porque vai ficar um processo vicioso, ruim, e ajudar a chegar bem na impossência. Bom, o que que se pode se fazer? Vai depender de cada um de vocês, né. Na verdade, né. A gente tem várias organizações, né. A gente tem um fórum de catadores. Alguém já ouviu falar disso? Do fórum de catadores. A gente se reúne. O qual o Ministério Público do Trabalho cede o espaço pra nós. Doutor Rogério, acho que vocês devem conhecer. E doutora Patrícia também, tá junto com nós. É super parcerona. E doutora Annelise, o qual ela tá fazendo as investigações agora sobre o acordo setorial, né, dessas embalagens todas que são produzidas. Então, eles estão a fundo nisso daí pra poder desencadear esse processo, né. Eu acho que eu convido a todos, quem tiver uma vontade de conhecer uma cooperativa, ou talvez participar do fórum de catadores, porque assim vocês vão conhecer muito mais catadores, porque lá é onde a gente se organiza, a gente discute, a gente tenta ir pra frente, né. A gente conseguiu aprovar a lei dos resíduos sólidos dentro da Câmara de Vereadores. Eu não sei se vocês sabem de alguma coisa parecida com isso, mas infelizmente a metade fica pra prefeitura e a outra metade pra nós, o que sobra, né. É bem triste, assim, é lamentável essas coisas, né. Mas eu peço pra que vocês conheçam mais a cooperativa, sabe, se aproxime mais dessas pessoas, né. Você consegue tirar tanta coisa rica de lá, sabe. Tanta coisa boa, né, tantas histórias boas, né. Ah, tá. Tá, eu vou, posso chorar então e pedir? Não, assim, ó. O meu grande sonho é que, pra quem foi lá na cooperativa, a gente tem uma parte na frente, a gente tinha um presidente anterior, então eu sempre lidei lá dentro da cooperativa com os catadores. Então a gente tinha um presidente anterior, o qual ele não era muito bom, né, então a gente conseguiu tirar esse presidente anterior e conseguimos nós, catadores, assumir. Então a gente tem um espaço muito grande, né, lá, que é um telecentro que tá desativado, uma cozinha comunitária que tá desativado, porque a gente não tem condições de manter, né, porque a gente precisa de muita ajuda e de muito voluntário, se alguém quiser lá fazer um curso de computação, alguma coisa aí, se alguém tiver interesse aí, de querer ir lá na cooperativa ajudar. Então a gente tem essa necessidade, né, que o que tem mais necessidade na cooperativa é o nosso transporte, a gente poder fazer essa coleta, né, pra gente poder fazer essa coleta, né, porque o nosso grande sonho é nós poder fazer a nossa própria coleta, não esperar pela prefeitura, sabe, fazer a nossa coleta, fazer a nossa reeducação ambiental dentro da região, ou até pra mais longe, e nós poder ativar o telecentro, poder ativar essas áreas aí de comunicação, porque lá, às vezes, os pais vão trabalhar e os filhos não têm pra onde ir, porque a região é muito carente, e o tráfico de droga tomou conta daquilo dela. Então, pra você não ver uma criança em casa e acabar na boca de tráfico com o traficante, você acaba deixando a criança lá. Então não tem quem cuide, tá desativado, assim, então a gente queria muita ajuda pra botar pra frente aquilo dela. Então daí é muita criança que vai dos trabalhadores, porque lá é difícil creche naquela região, é bem complicada a situação lá, então a gente acaba fazendo todo o trabalho social lá dentro, né. Então as crianças ficam ali na frente, ficam nos computadores ali, quando estão ativados, alguns estão estragados, aí tem um espaço bem bacana na frente, que a gente também tem um sonho de, talvez, algum parceiro, né, algum desses polo geradores que poluem um monte, poder ter uma visão maior dentro da cooperativa, poder fazer um trabalho social junto com os trabalhadores, né. E é isso aí, a gente também queria fazer uma horta comunitária lá na frente, isso aqui é tudo pasto de formiguinha, e a gente precisa de muita ajuda, né. Félix. A gente conseguia botar na indústria esse material, porque a gente tem as 10 cooperativas, sendo que duas estão entrando agora, que são 12, né. Então tem a São Pedro, que é especial, que é do Hospital São Pedro, que faz a coleta só de papel, então algumas coisas elas não conseguem colocar. Mas a gente permaneceu ela na rede, porque a gente quer integrar essas pessoas, essas outras cooperativas, para a gente ter força, né. O que nos falta é transporte, porque a grande dificuldade é essa, né. O que a gente faz? A gente se organizou assim, ó. Todo mês, de cada 15 dias que vai, todo mês, uma cooperativa fica por pagar o frete. Então, cada uma paga o frete para as outras, para a gente bolar uma ideia, para a gente poder vender, comercializar esse material. Por exemplo, foi das 10, só que daí, esse mês sou eu que vou pagar o frete. Aí depois, no outro mês é a outra, e assim a gente vai vivendo. A gente faz meio que uma divisão, assim, a gente se divide bastante, né. Nessa questão, assim, a gente é muito parceira, né. Daí, por exemplo, faltou uma corda lá, a Nubia tem sobrando, a Nubia manda para aquela outra o T. Então a gente vai se mantendo dessa forma, né. A gente até então ainda tem um convênio que a gente ganha da Prefeitura. Só que é uma coisa tão chata, você pensar que você faz a limpeza de toda a cidade dura, e o qual os caras te largaram um convênio, o qual se você vai comprar uma cadeira que custa 800 reais, você tem que fazer 3 orçamentos para aquela cadeira, sabe. Você não pode mexer naquele dinheiro. Às vezes tem bastante necessidade dentro da cooperativa, e eu não posso mexer, porque eu preciso fazer toda uma trajetória, tudo isso, eu não posso mexer. É tão triste saber disso, sabe. E não que eu vou pegar o dinheiro e vou gastar em outras coisas, mas eu poderia manejar esse dinheiro de outras formas, sabe. Podia colocar num tiradoto, mas não, tem tudo, é cotado assim, sabe. E assim você vai vivendo nessas grandes dificuldades, né. Ainda a gente tem um sonho deles começar a fazer a coleta solidária, que a gente está tentando, o Fórum de Catadores está tentando, dentro da Prefeitura, fazer a coleta solidária, onde cada UTE possa ter o caminhão e poder articular, né, das mais próximas em fazer a sua região ali. Dominar, sabe, dominar de verdade a coleta. Eu acho que seria bem melhor, né. E custaria menos, né, até então para a Prefeitura, né. O Colo gasta muito dinheiro, gente. A Prefeitura gasta muito dinheiro com lixo, com resíduo, a forma que você queira chamar, né. Gasta muito dinheiro. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. E você sabe que a gente está num país onde se tem bastante para a corrupção, mas se tem tão pouco para se investir, né, em coisas sociais, né, em coisas que vai ser úteis, né. Não se falta dinheiro para a corrupção, mas se falta dinheiro para outras coisas, né. Então se gasta muito dinheiro, muito, muito, muito. Você imagina você pagar todos os dias para aterrar no aterro sanitário. Imagina? É muito dinheiro, gente. Isso cobra por quilo. É muita grana, sabe. É coisas que se vai se pensando, né. Se diminuísse o resíduo para se aterrar no aterro, se diminuísse o gasto, né. Poderia investir mais esse dinheiro em alguma coisa que seja útil. Saúde, educação, né. Coisas assim. Mas não... Quanto mais eles arrumam coisas para se investir, eles gostam, porque mais eles gastam, mais eles desviam o dinheiro, né. Essa é a verdade, né, gente. Se tu puder dar uma informação para nós sobre... Posso. Como são essas 19 unidades de triagem, cada uma... São 19 em Porto Alegre? Aham. É uma quantidade pequena, deve crescer... São... É, são 19, né. Com o programa todo, Somo Porto Alegre, algumas passaram pelas melhorias imediatas, que foi o dinheiro do BNDES, o qual para arrumar a infraestrutura da UT. Só que esse dinheiro trancou e algumas não foram reformadas. Com as reformas, você pode agregar muito mais trabalhadores. Mas ainda, existe cooperativas ou associações que estão se formando que é o estado de calamidade jamais visto, assim. São muito carentes. Então, o pessoal... Não tem a estrutura que vocês viram na nossa unidade. É muito carente, assim, sabe. O pessoal acaba triando no chão. Ainda é aquele lixão, sabe, que a gente viu anos que ainda se retrocede, né. É muito chato de ver isso, né. Mas deveria ter mais envolvimento, assim, da prefeitura para poder estruturar mais as unidades, para poder agregar mais trabalhadores, né, nessa área. Eu acho que é isso, né, gente. Então, vamos agradecer a Nubia, então. Obrigado. Obrigado. Obrigada.